Tristeza A felicidade é como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve, mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De rei ou de pirata ou jardineira E tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem que Felicidade sim Tristeza não tem Felicidade sim A felicidade é como a gota de ovário Numa pétala de flor Brilha tranquila depois de leve oscila E cai como uma lágrima de amor A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada É como essa noite passando, passando Em busca da madrugada Em busca da madrugada Fala embaixo, por favor Pra que ela acorde alegre como o dia Oferecendo beijos de amor Tristeza não tem que 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 Amém.